Vocês devem ter visto essa polêmica sobre o voto nulo, né? Tem muita gente que diz que se você vai anular no segundo turno, é melhor anular logo no primeiro turno. Tem gente dizendo que o voto nulo é o voto lulo, ou seja, no candidato Lula. E tem aquele pessoal que prega o voto nulo como forma de protesto. Aí tem mais aquela confusão antiga sobre se a maioria votar nulo, isso poderia anular todo o processo eleitoral, o que eu já adianto aqui, que é falso, não é como a coisa funciona. O voto em branco ou voto nulo significa que o seu voto não vai ser contado como voto válido. Mas isso não quer dizer que ele não influencia as eleições. O voto nulo indiretamente influencia no resultado e pode até decidir as eleições para presidente desse ano. Vamos conversar? Geralmente costuma ser assim. No primeiro turno você vota no seu candidato favorito e se ele não for para o segundo turno, você escolhe o menos pior. E se não quiser fazer essa escolha, você anula o voto. Ou vota em branco. Até pouco tempo atrás ainda tinha uma diferença, mas hoje em dia, tanto faz na verdade. Eles servem apenas para atender os eleitores que não desejam votar em alguém que esteja na disputa. A diferença entre eles é que para o voto branco há um botão específico na urna eletrônica. Já para anular o voto, a pessoa deve apertar um número aleatório que não faz referência a nenhum candidato ou partido. Os votos em branco ou nulos não são contabilizados como votos válidos. E é aí que vem a influência deles no processo. A eleição é ganha por quem tem mais da metade dos votos válidos. E se tem menos votos válidos, fica, digamos assim, mais fácil conseguir essa metade mais um dos votos. As pesquisas atuais, no momento em que a gente grava esse vídeo, no início de setembro de 2022, indicam que a possibilidade da eleição acabar no primeiro turno existe. Para isso, o Lula, que lidera as pesquisas, tem que ter mais da metade dos votos de todos os outros candidatos. Na média, ele está com 49% dos votos válidos. Nesse caso, os votos nulos ajudariam o Lula a ganhar no primeiro turno. E os votos nos candidatos da terceira via têm um efeito contrário, levariam a disputa para um segundo turno. Ou seja, se essa ideia de votar nulo ao invés de votar na terceira via pegar, pode sim influenciar as eleições desse ano. O argumento de quem prega esse voto nulo útil no primeiro turno é o de que Bolsonaro seria um risco para a democracia e que um resultado expressivo no primeiro turno seria importante para evitar qualquer tentativa de golpe. A gente já falou sobre o assunto em um vídeo sobre os riscos para a democracia brasileira. Se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhada. Por isso que os apoiadores do Bolsonaro dizem que votar nulo nessa eleição é votar Lulo. É um caso raro na disputa desse ano, cheia de campanhas de desinformação, mas nesse caso, a informação dos dois lados estão corretas. Falsa é a informação que circula desde 2010, dizendo que votar nulo anula as eleições. Olha esse vídeo do TSE. Ele diz que mesmo se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição não é anulada. O mito surgiu por conta de uma interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral. Nas eleições presidenciais passadas, 8,7% dos eleitores anularam ou votaram em branco. No segundo turno, o número foi ainda maior, de 9,5%. E a quantidade de abstenções, ou seja, de pessoas que não compareceram, girou em torno de 20%. Somando os dois números, a gente vê que tem quase um terço dos brasileiros que não vota em nenhum candidato. Vale lembrar que no Brasil, comparecer à cabine de votação no dia 2 de outubro é obrigatório. E como a gente viu, não escolher também de alguma forma influencia no resultado. E aquela velha história do não tem problema nenhum você não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta. E você, gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo o porquê. Bom, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E, ó, nas eleições é importante se informar bem sobre os candidatos. O voto ou não voto afeta diretamente a vida de todos os brasileiros.